O Sindicato dos Bancários de Vitória da Conquista e Região realiza na noite desta quinta-feira uma Assembleia Geral para decidir a aprovação ou não de uma greve geral da categoria. Eu vou conversar com o Paulo Barrocas, que é presidente do Sindicato. Eu queria que você falasse para a gente o histórico dessas negociações. Quando foi que começou até chegar nessa Assembleia, Paulo? Nós começamos essas negociações desde o dia 11 de agosto. Começamos a negociar com os bancos, levando as nossas principais reivindicações. A gente participou de congresso a nível estadual e nacional, foi tirada uma pauta de reivindicações que foi entregue dia 11 à FENABAN, em São Paulo, contendo essas nossas reivindicações. E de lá para cá, toda semana vem tendo uma mesa de negociações com os diversos temas mais importantes da nossa categoria e até o momento não chegou a uma contraproposta positiva que possa atender as nossas reivindicações. Falar em reivindicações, eu queria que você pontuasse quais são as principais reivindicações da categoria. As nossas principais reivindicações são a questão da segurança do bancário e da população, o adoecimento do bancário que vem tendo constantemente, sendo afastado do trabalho, as metas abusivas que os bancos impõem para aumentar a sua lucratividade, a questão da terceirização da atividade fim do banco também, e a saúde e as condições de trabalho. Vocês apresentaram as reivindicações, mas qual foi a resposta? No dia 19 agora a gente teve uma resposta da FENABAN, a gente está pedindo um índice de reajuste de 12,5%, desses 12,5%, 6,73% é a questão da inflação, é só a reposição da inflação, e mais esse aumento de 5,4 real sobre o nosso salário. O índice de reajuste que ele deu acima da inflação foi de 0,61 sobre o piso e de 1,8 sobre as demais verbas. Então a gente está pedindo 12,5%, esse índice risório em relação às nossas condições hoje que a gente tem em frente a dentro dos bancos. Dadas as circunstâncias, para essa assembleia de hoje à noite, há possibilidade de greve? Tudo indica que pode ocorrer? Sim, a gente faz hoje à noite essa assembleia, vamos fazer uma análise dessa proposta, quanto à proposta que foi entregue no dia 19, e vamos botar a apreciação da categoria hoje nessa assembleia. A categoria avaliando que não é boa a proposta, temos um indicativo de greve para terça-feira, dia 30, a partir de zero hora. Obrigado pelas informações. Juracir Santana para o ESB Notícias.